E aí pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha deste lindo aqui que é o Daisy Eu Sou Fresh Oh Sou Fresh Tá gente, que é este frasco maravilhoso aqui que eu vou fazer a resenha então pra vocês tá, peguei ele há pouquíssimo tempo fiquei mega curiosa nessa versão aqui, de repente, sabe, entra na cabeça da gente um perfume só sai quando a gente consegue, né, quando a gente testa Então é isso, espero muito que vocês curtam esse vídeo se você for novo por aqui já vai se inscrevendo tô sempre fazendo vídeos de perfumes produtos de beleza, enfim e já vai deixando seu like aí também pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha e deixa o comentário aqui também, principalmente quem já conhece a fragrância que eu adoro falar com vocês aí que já testaram, que conhecem, enfim as impressões que vocês têm. Então gente eu já tive o Daisy na versão tradicional que vocês sabem qual é é aquele da florzinha branca em cima eu usei durante bastante tempo ele, inclusive quase sequei o frasco até que depois eu me desfiz dele e aí eu tenho o Chancel Tendré que muita gente acha que são parecidos eu também acho que eles têm sim alguma coisa parecida mas o Chancel Tendré na minha pele ele fixa mais ele é um pouquinho mais doce também o que me agrada então eu acabei ficando com o Chancel Tendré mesmo e aí quando lançou esse daqui que é o Daisy do Marc Jacobs na versão Also Fresh que eu fiquei bem curiosa logo que lançou eu acabei assim não indo muito atrás, tá? e que esse daqui devia ser mais ou menos na mesma pegada do irmão e eu tinha eu tinha me desfeito dele não fazia muito tempo porque esse perfume que ele foi lançado em 2011 então já tem um tempinho e aí eu acabei não indo muito atrás e agora depois de alguns anos acabou me dando sabe assim um funiquito de testar ele eu andei lendo alguns comentários sobre ele eu gosto muito dos frascos do Marc Jacobs eu acho que são maravilhosas as ideias que ele tem assim pra fazer frasco e tal e eu comecei a lembrar do cheirinho do Daisy me deu uma certa saudade nostalgia e aí eu fui atrás desse daqui conseguindo um precinho legal desapego também e aí eu resolvi trazer pra mim eu tô amando ele então eu falei bom, vamos fazer resenha porque ele é diferente sabe por mais que ele tenha muito em comum assim com o Daisy o tradicional ele tem algumas notas que são diferentes e que eu consegui sentir essa diferença assim nele, tá? e aí fica a critério um ou outro eu acho que não não necessita ter os dois tá? eu acho que um faz bem a vez do outro assim não tem tanta diferença a ponto de precisar ter os dois mas é um perfume muito fresco muito gostoso um floral maravilhoso pra usar principalmente nessa época assim primavera, verão, né? no quente ele vai atender bem então gente falando sobre as notas ele tem toranja notas verdes framboesa pera e as notas de coração jasmin rosa violeta lixia flor de maçã e as notas de fundo almíscar cedro da Virginia e ameixa tá? então vocês veem que ele tem uma concentraçãozinha de frutas docinhas, né? a framboesa a ameixa essa folha de maçã engraçado que nesse perfume eu consigo sentir um cheirinho de maçã nele eu não sentia tanto no desde tradicional mas nesse daqui eu consigo sentir o cheirinho da maçã parece que é a maçã mesmo por mais que seja folha de maçã é o cheirinho da maçã mesmo que eu sinto nele e aí eu sinto que eles tem essa diferença em relação a frutas esse daqui tem a pera o outro tinha morango o outro tem um certo cítrico um pouco maior esse é um pouquinho mais doce então logo na saída dele ele já sai aquele floralzinho assim de florzinha misturada com fruta ele não sai puramente uma flor ou puramente uma fruta ele sai uma florzinha misturada com fruta e aí você consegue sentir frutas cítricas mas assim cítricas suculentas sabe não é aquele cítrico verde é um cítrico suculento que eu consigo sentir nessa saídinha dele e aí com certeza deve ser já a mistura dessa pera já mistura com as notas verdes o verdinho que sai junto aqui eu acho que é o mesmo verdinho do tradicional que sai como se fosse folha mesmo sabe folha de flor e aquele verdinho da folha e aí sai a rosa sai um pouquinho do jasmin também que eu acho que é pouco violeta eu quase não sinto eu acho que deve ser bem de fundo o docinho da violeta e a flor de maçã pra mim ela é bem presente assim se eu borrifo ele pensa na maçã é como se eu tivesse passado um perfume à base de maçã sabe eu sinto bastante a maçã e aí tem o almisca do Cédrio da Virgínia e eu acho que o que dá a principal adocicada nele é realmente a ameixa tá a ameixa junto com a lixia que no outro pelo que eu tava procurando não tem o outro ele tem mais o morango ele tem a violeta tem o jasmin mas aí ele mistura grapefruit folha de violeta almisca madeiras brancas e ele tem um pouquinho de baunilha tradicional coisa que não tem nesse daqui então esse daqui é um docinho um pouco mais frutado mesmo com essa maçãzinha presente assim sabe então eu adorei essa versão achei muito usável esse frasco é um frasco grandão de 125ml eu andei percebendo que até pra achar pra comprar o de 125ml ele é o que mais tinha sabe não sei acho que eles já fizeram no intuito da pessoa usar bastante então eu passo bastante borrifadas dele então acho que realmente precisa ter um frasco grande mesmo pra poder render mas é um floral maravilhoso super confortável não me dá dor de cabeça não me enjoa sabe aquele floral que vai ficando comigo ali o dia todo ele é um pouco mais rente a pele não é um perfume que fica exalando muito até porque acho que a proposta dele é ser um pouco mais rente a pele mesmo mas é um perfume que dá pra trabalhar dá pra ir pra faculdade dá pra sair de manhã tranquilamente sabe de manhã cedo e aí ficar com ele durante o dia no calor ele evapora um pouco mais rápido então aconselho que reaplique fixação na minha pele durou umas 4 5 horinhas mais ou menos no frio eu acho que ele dura um pouco mais e exalar é um perfume mais rente a pele mesmo é um perfume confortável de florzinha com frutinha banhinho tomado sabe bem gostosinho cheirinho de abraço assim então eu acho que tem bem a ver com a proposta dele mesmo que eles entregam aqui dentro do frasco tem bem a ver com a proposta do frasco sabe eu acho que é a cara dele é o que você vai sentir mesmo quando você borrifar então é isso gente em relação como já falei né em relação a ter os dois eu acho que não precisa ele lembra bastante o irmãozinho dele com essas diferenças que eu falei eu acho que um só dos dois tá ótimo não precisa ter os dois porque no fundo você vai ficar sentindo como se estivesse usando o mesmo perfume né depois que ele evolui e tal você sente que é um Daisy então é isso gente espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo dá aquele like aí pra mim quem gostou deixa aqui nos comentários também mais vídeos aí que vocês querem que eu faça tá que eu vou adorar saber um super beijo e até as próximas tchau tchau tchau